Pessoal, tudo bom? Boa tarde! Gente, hoje eu andando aqui na minha horta, né? No meu quintal, eu tenho esse pé de banana aqui. Essa bananeira. E faz uns dias que eu vi que ela estava entortando, né? Olha como ela está bem torta. Então eu falei, qualquer hora eu vou amarrar uma corda nela, prender aqui nessa mexerica aqui, ou goiabeira, qualquer lugar para ela não cair de uma vez. Agora hoje, olhando mais atentamente, olha que lindo! Um belo cacho saindo, né? Coração, né? Aquilo lá é o coração dela, né? O cacho ainda vai pontar ainda. Gente, eu fiquei tão contente porque faz algum tempo que eu estou vendo que ela está é grossa, né? Já está preparada para dar o cacho de banana. Mas eu olho, olho e não vejo nada. Agora hoje, olhando mais atentamente, eis que ali está o cacho já despontando. Gente, aqui embaixo, eu tenho uma casa de maribondo que eu mostrei já num outro vídeo. E também, até agora eu não identifiquei que maribondinho é esse. Abelha eu sei que não é. É um maribondo pequenininho, que inclusive eu não estou vendo nenhum para fora hoje. Não sei se eles estão dentro da casa, ou se já abandonaram, não sei. Sei que eu não estou vendo nenhum. Eles ficam voando por aqui. Só que é o seguinte, eles nunca me atacaram. Eu mexo por aqui tudo, chego pertinho aqui, como eu estou mesmo aqui. Estou a 40 centímetros da casa deles. E sempre chego nessa distância e nunca aconteceu nada. Então, aqui tenho esses brotos aqui, que é chamado de mãe. Aliás, a mãe é a grande, a que está dando o cacho. Esta aqui é a filha. Esta aqui é a neta. E as outras deveriam ser eliminadas. O certo é eliminar. Deixar só a mãe, a filha e a neta. Mas só que eu fico com pena de cortar. Então, eu acabo deixando. Mas o certo é cortar. A bisneta, para frente cortar, para não tirar a força das outras. Mas eu acabo ficando com pena. E acabo deixando. E, gente, esta banana é a prata. Eu já tive aqui a nanica. Desculpa, esta aqui é a nanica. Eu já tive a prata aqui. Inclusive, ficaram muito grandes. Ainda tem o pezinho aqui. Da banana prata. Mas eu acho que não vou deixar, porque ela fica muito grande. Ali tem outro. Apesar de eu estar sempre cortando, mas ela insiste em brotar. Mas eu acho que eu não vou deixar. Por quê? Porque ela faz muita sombra. Ela fica muito grande. Fica enorme. E acaba fazendo muita sombra. Então, eu não vou deixar não. Vou acabar cortando. Gente, então, terminando aqui. Quem estiver gostando, dê um like. Compartilhe, comente. E vou ficando com essa imagem aqui do cacho. Mais tarde, outro dia, eu volto para mostrar como ele vai estar. E muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Bom domingo. Até o próximo vídeo. Obrigado.